O inverno começa oficialmente só no dia 21 de junho, mas o frio desses últimos dias já começa a aquecer as vendas do comércio. A expectativa dos empresários de Araçatuba é vender cerca de 10% a mais em relação ao mesmo período do ano passado. Araçatuba, terra de calor, é praticamente um sol para cada morador, onde o povo anda à vontade. Como é que é? Não, Priscila, você tá louca? Não, aqui também tem inverno, tem clima europeu. Você acredita que o inverno chegou, o tempo virou e alguém soprou ventos mais geladinhos? Araçatuba também faz frio, e frio de quebrar o queixo, de passar aquele frio. Tá, não vou exagerar, tá certo, vai. Não tá tão frio assim. Até porque o inverno começa oficialmente dia 21 de junho. Mas que entre nós, bastou ficar um pouquinho mais gelado, que o povo de Araçatuba já abre o guarda-roupa, tira a poeira e aí começa aquele desfile de casaco, de gorro, de luva, trend coat, bota e por aí vai. Porque se tem uma coisa que o inverno tem de bom, é deixar a gente mais elegante. Esse frio tá ótimo, tá bom demais. Isso aqui não é frio, aqui em Araçatuba já viu, né? É calor pegando fogo. Mas hoje tá ótimo. Eu amo o inverno, né? Eu sou apaixonada pelo frio. Costumo dizer até que eu moro no lugar errado. Entre um clima mais geladinho e o calorzão, você prefere o calor? O calor. Porque você fica mais à vontade, você não tem que colocar tanta roupa, né? Cheio de blusa, de bota, não sei o quê. Tem gente que bateu o pé e jura que não tava passando frio. Mas pelo sim, pelo não, lá estava com o casaquinho a tirar colo. Melhor do que bater o queixo de frio. Seu Leonardo, até agora, ficou surpreso. Como foi que essa friaca aconteceu? Aqui na rua tá frio, tá bastante frio aqui no centro. Tá mesmo, né? Tá. Tá demais, vou falar a verdade. Ainda bem que eu tenho esse casaco aqui. E não foi só nas ruas que esse frio trouxe uma mudança no visual. Nas vitrines e nas lojas também. A expectativa dos comerciantes é que o frio traga pelo menos um crescimento de 5 a 10% nas vendas das roupas, por exemplo. Com certeza, bem maior do que em relação ao mesmo período do ano passado. Agora, se pra muita gente esse inverno pegou de surpresa, para os comerciantes, não. Essa previsão, eles já sabiam há pelo menos 4 meses atrás. Você já trabalha com as pesquisas, já começa a programar pra ter o produto nessa época, né? Que você tá no outono, inverno, que começa a fazer o frio, você tem que tá lá na área de venda já. As lojas prepararam os estoques de roupas de frio e capricharam nas opções. Pra quem trabalha com vendas, quanto mais frio fizer, melhor. Se o frio vir mesmo, do jeito que a gente tá esperando, pode ser que a gente alcance até um número maior de percentual de vendas aí. E essa positividade congelante não esfria nem um pouco o otimismo do comércio. As vitrines chamam o consumidor para se aquecerem promoções e ofertas de itens indispensáveis para se encasacarem. Quando vem uma temperatura dessa, aquece as vendas. Então, o pessoal sai pra comprar o agasalho, sai pra comprar coberta, sai pra comprar um calçado. Então, é assim, do jeito que eu te falei, o inverno veio para aquecer o comércio de Aracatuba e região. A chegada da frente fria em Aracatuba não deixa de ser um evento. Os dias ensolarados e secos pedem roupas quentinhas e disposição para gastar dinheiro e paciência. Enquanto elas escolhem as roupas, eles ficam ali, servindo de manequins. Normal, pros dias frios. E como todo bom comerciante, nada de surpresas. O frio deve passar uma hora. E na arara de roupas, aquela blusinha sempre estará à mão. Tem que aproveitar. O momento e a oportunidade, ela passa. Então, se você bobear, passou a sua vez. Mas o empresário antenado, ele aproveita e o consumidor também, porque ele sabe onde tem promoções. Então, é agora que ele vai comprar. Ele não vai esperar o inverno esfriar um pouco mais para ele correr atrás. Então, hoje o calçadão já está bem movimentado devido a esse inverno.